Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricota e Maricota e hoje com um biscoito super diferente de manjericão no liquidificador eu vou adicionar um ovo e 20 gramas de manjericão que equivale a meia xícara de chá vou liquidificar esses dois ingredientes e pronto, aqui está olha como ele fica na sequência vou adicionar a manteiga, um total de 110 gramas vou adicionar também 100 gramas de queijo parmesão que equivale a uma xícara mais 4 colheres de sopa e na sequência a farinha no total são 160 gramas de farinha e agora é literalmente botar a mão na massa depois que a massa estiver bem misturada eu levo ela à geladeira embrulhada em papel filme por 20 minutos após 20 minutos eu vou tirar da geladeira polvilhar a superfície com um pouco de farinha e agora é só abrir a massa e modelar os biscoitos para não grudar a massa na mesa é só ir polvilhando com farinha virando a massa e abrindo a espessura da massa fica mais ou menos meio centímetro agora com um cortador é só cortar os biscoitos se você não tiver um cortador pode usar uma xícara de café ou até um copo para fazer o corte agora é só levar ao forno a 180 graus por 25 minutos e está pronto o biscoito de manjericão com parmesão obrigada pela sua companhia não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like e até a próxima receita e aí e aí Legenda Adriana Zanotto